Esse é o Capso, e nós vamos falar agora do grande incêndio que está acontecendo no Canadá, nas florestas do Canadá, infelizmente, muita vegetação nativa lá está pegando fogo, uma tragédia ecológica de proporções mundiais. Mas, curiosamente, tem um silêncio grande entre os ambientalistas, a gente não vê ninguém reclamando, tal como houve aqui na floresta amazônica, né? Vocês lembram alguns anos atrás com Bolsonaro, quando teve um incêndio na floresta amazônica, na verdade, nem era incêndio na floresta amazônica, era um aumento de focos de incêndio perto da floresta, mas foi uma gritaria universal contra o Brasil, contra Bolsonaro, dá a impressão que dava que Bolsonaro ia lá botar fogo direto na floresta amazônica, quando na verdade não era nada disso, era o incêndio sazional aqui no Brasil. Vamos entender o que está acontecendo. Isso aqui é uma imagem de Nova York, de Nova Jersey, a ponte entre Nova Jersey e Nova York, lá nos Estados Unidos, e dá pra ver que o ar está pesado com poluição. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, mas eu trouxe aqui porque realmente é uma notícia muito relevante, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, htps2.2 barras ancap.su, e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Primeiro, o que está acontecendo? Bom, o que está acontecendo são grandes incêndios florestais no Canadá, em várias regiões do Canadá. E um local específico é próximo ali de Nova York, é justamente o que mostra nessa imagem aqui, essa parte do Canadá que fica ali na Nova Escócia, ou Nova Inglaterra, sei lá como é que chama essa região aqui, e a coluna de fumaça que está gerando, está justamente passando por cima de Nova York e está deixando o tempo dessa forma, né? Então, realmente é assustador você ver isso daqui, não dá nem pra ver o outro lado lá do rio Hudson, acho que esse aqui não é o Hudson, não. Enfim, não dá pra ver a ilha de Manhattan lá, a partir de Nova Jersey, tudo escuro, né? Tudo alaranjado, e isso daqui é uma fumaça que causa problema pulmonar, sim. Aqui vale a pena usar máscara, tá? Eu fui um grande crítico do uso de máscara durante a pandemia, porque máscara não para vírus, não existe isso. Não, nem gotícula de coisa, o gotícula não faz diferença, quando você fala, a gotícula cai, então ela não faz diferença pra transmissão. O vírus em si faz, mas o vírus, a máscara não para. Mas, enfim, aqui vale a pena, por quê? Porque o particulado é grosseiro, o particulado é maior, está, inclusive, se recomendando usar máscara lá em Nova York, nesse momento, devido justamente à qualidade do ar, que está lá, muito ruim, né? E o pessoal aqui do The Investor, aqui do Brasil, até lembrou de copiar a frase do Macron, vocês lembram que o Macron falou, quando incendiou a Amazônia, ele botou uma imagem que não era da Amazônia, uma imagem de outro lugar, e falou, não, que a nossa casa está pegando fogo, Jair Bolsonaro, a floresta brasileira, a floresta amazônica está em incêndio e coisa e tal, e agora ninguém falando isso pro Canadá, mas é pior do que isso, é pior do que isso. Porque se você pegar aqui, a Greta Thunberg, ela até fala aqui, até compartilhou pelo menos um negócio aqui, falando que Nova York está atualmente experimentando o pior dia em termos de qualidade do ar na história registrada, ou seja, hoje está sendo o pior dia na história de Nova York em termos de qualidade do ar, então pelo menos ela compartilhou isso aqui. Se você olhar o Leonardo DiCaprio, não, o Leonardo DiCaprio está falando dos índios brasileiros, ele não está nem aí para o negócio de ambiente, o Leonardo DiCaprio já se declarou petista, ele é um político brasileiro, está falando só do Brasil aqui, só de coisa petista, eu não sei qual é o que o pessoal do PT conseguiu em termos de chantagem contra o Leonardo DiCaprio, deve ter conseguido alguma foto muito comprometedora dele, alguma coisa para obrigar ele a seguir a política do partido, ou então o cara é um idiota mesmo, enfim, está falando do Brasil aqui, nem um pio sobre o desastre ambiental que está acontecendo em Nova York, que está acontecendo no Canadá, mas o mais engraçado é quando você vem aqui, não, como é que, por que está pegando fogo lá no Canadá? Ah, lá no Canadá todo ano pega fogo nessa época do ano, é a época de incêndio na floresta, peraí, mas a Amazônia é a mesma coisa, quando chega na época da seca, pega fogo na Amazônia, é exatamente o mesmo processo, todo ano tem incêndio na Amazônia, e não tem outra história, sempre que acontece, e é a mesma situação do Canadá, é a época mais seca do ano, você está com a vegetação seca, aí qualquer coisa consegue iniciar um incêndio ali, e aí eles chegam a dizer aqui, o que causa esses incêndios, antes de mais nada, eu fiz outro dia um vídeo falando de uma experiência dos bombeiros no Canadá, de inclusão de mulheres e pessoas não binárias como bombeiros e coisa e tal, e aquilo causou um incêndio mesmo, esse grande incêndio aqui não tem nada a ver com aquilo, acabou sendo apagado aquele incêndio que as bombeiras causaram lá em Banff, no Canadá, se você procurar um vídeo de uns dias atrás eu falei sobre isso, isso aqui é outro incêndio, é outra coisa, e aí eles falam aqui o que acontece, olha só, 85% dos casos é por raios, raios que atingem a floresta seca e causam esse problema, mas no Brasil não tem raios, no Brasil é o Bolsonaro, o Bolsonaro que é lá na floresta amazônica, com lança-chama deles, eles tacando fogo pessoalmente em cada árvore da floresta, aqui não tem fogo, aposto que aqui na Amazônia, no Pantanal, é a mesma coisa, raio é uma grande fonte de incêndio desse tipo, por quê? Porque quando as pessoas fazem incêndio controlado, elas controlam, elas fazem o acero ali, elas tomam cuidado para aquilo não ultrapassar, porque sabem que dá merda, o problema todo é esse, porque quando é raio, quando cai no meio do mato, não tem ninguém olhando, não tem ninguém prestando atenção, é quando vai ver a coisa já está grande, você perdeu o controle daquele incêndio, então eu não duvido nada que aqui no Brasil seja a mesma coisa, mas então por que aqui no Canadá ninguém está falando nada, como se não fosse culpa de ninguém esse incêndio lá no Canadá, e aqui no Brasil era um escarcel, porque é culpa dos brasileiros, é culpa do povo da Amazônia, é culpa dos agricultores da Amazônia, é culpa do Bolsonaro, e não sei o que é lá, e todo ano tem esses incêndios, e agora está tendo incêndio também na Amazônia, do mesmo jeito com o Lula, do que tinha com o Bolsonaro, e ninguém fala nada nessa história, é o que eu falo para vocês, está mais do que na cara que esse movimento ambientalista internacional é um movimento socialista, é a nova paginação do movimento socialista, os socialistas viram que a parte econômica não dava certo, depois da quebra da União Soviética, não tinha mais como eles venderem a lógica de vamos fazer igualdade, vamos tornar todos iguais, então eles mudaram o foco deles para não é ambientalismo, temos que proteger as florestas e os bichinhos, e as girafas da Amazônia, e temos que proteger essas coisas todas, porque o Bolsonaro, o malvadão, todo mundo que não é da esquerda quer destruir o meio ambiente, só a esquerda que quer preservar o meio ambiente, quando é esquerda, aí lá no Canadá é o Trudeau que está lá nesse momento, que é o presidente de lá, é da galera da esquerda, extremamente esquerdista, aí ninguém fala o nome do Trudeau, é como se ele não tivesse culpa nenhuma, não tem nada, ai tadinho do Trudeau, é porque, poxa, pegou fogo, o raiozinho bateu lá na floresta e pegou fogo, tadinho do Trudeau, ele é uma vítima, imagina se esse tipo de coisa aqui, se tivesse imagem desse tipo de São Paulo aqui no Brasil, quando foi os incêndios lá na Amazônia, eles tentaram jogar uma dessa, é que não colou, porque era nuvem de chuva mesmo que eles tiraram a foto, mas aqui não tem como esconder, aqui está mais do que na cara que é coisa de incêndio, e no final das contas, imagina isso aqui no Brasil, quanto que eles não falariam, quanto que a União Europeia não ia aumentar em pedidos de novas regras contra o Brasil para impedir comércio, não sei o que lá, mais barreira protecionista e coisa e tal, imagina se fosse no Brasil de Bolsonaro, o quanto que esse pessoal não ia chorar e coisa e tal, mas quando é da esquerda, quando é o presidente da esquerda, quando o Lula está por aqui, eles ficam quietinhos, isso mostra para vocês uma coisa muito importante, esse pessoal ambientalista está cagando para o meio ambiente, o ponto deles é puramente política, eles querem ganhar voto com isso, eles querem usar isso contra os adversários políticos dele, mas na prática, no fundo do coração deles, eles não poderiam cagar mais para o meio ambiente, no final das contas, quanto mais a pessoa fala de ambientalismo, de meio ambiente, pode saber, é mais socialismo, é menos interesse pelo meio ambiente por ele mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.